O que é isso? É isso aí? É isso aí O que é isso? Olha, então vamos lá, olha Não é raro de não Fica essa área, olha É isso aí É isso aí Olha Olha, esse chavão E já sai de novo, já sai de lá de novo, já sai de lá de novo. E já sai de novo, já sai de novo, já sai de novo, já sai de novo. Já sai de novo, já sai de novo, já sai de novo, já sai de novo. Já sai de novo, já sai de novo, já sai de novo. Já sai de novo, já sai de novo. Já sai de novo, já sai de novo. 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 Eu vou abrir a janela um pouco. Não, não me deixa entrar. Eu vou abrir a janela um pouco. Eu abri a janela um pouco. Eu vou abrir a janela um pouco. Eu vou abrir a janela um pouco. Eu vou abrir a janela. Tá passando um negócio aqui. Eu tenho que arrumar a janela. Eu tenho que se for a janela. Para ela fazer as respostas. Ai meu Deus, cadê? Eu tenho que se para ele. Mãe, eu vou deixar lá entrar nessa coisa, então tá tudo bem. Mãe, ele pronto, mas eu vou deixar aqui. Tá tudo bem. E esse daqui tá...